Olá, sejam bem-vindos ao Crefito. Eu sou Rodolfo Abreu da comunicação do Crefito 2 e hoje irei apresentar o resumo da semana. O Crefito 2 esteve presente essa semana em Brasília para solicitar a entrada em pauta do PL 988 de 2015, do Piso Salarial Nacional das Categorias, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Com pressão política e formalizando um requerimento entre os deputados presentes, o Colegiado do Conselho articulou para que o PL do Piso pudesse entrar em pauta. Pressionando o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, conseguiram que o deputado Mário Negromonte Júnior se comprometesse em incluir o PL na pauta da próxima semana. Ciente da importância desse projeto para os profissionais, o Crefito 2 continua mobilizando os parlamentares para aprovação nessa comissão. O Crefito 2 celebra em 2024 o marco de 55 anos da regulamentação das profissões de fisioterapia e de terapia ocupacional no Brasil. Desde 1969, esses profissionais têm revolucionado os cuidados com a saúde no país. Novas tecnologias, como a robótica e exoesqueletos, além de inovações em saúde mental e tecnologia assistiva, têm transformado a vida dos pacientes, promovendo uma integração social mais ampla. E para marcar essa data histórica, o Crefito 2 preparou um vídeo de lançamento do selo comemorativo dos 55 anos. Inspirado na pedra ametista, o selo na cor violeta simboliza a durabilidade e a força dessas profissões. Resgata a origem da fisioterapia e da terapia ocupacional e projeta o futuro profissional, construindo uma ponte para um cuidado mais humanizado. A Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável convidou o Crefito 2, que foi representado pelo conselheiro Dr. Rubens Guimarães, para participar de uma campanha especial em comemoração ao Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Em vídeos informativos exibidos na rede social da Secretaria, o conselheiro destacou a importância do reconhecimento das autoridades públicas sobre o papel crucial de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais na promoção da qualidade de vida e das práticas preventivas na redução de acidentes entre a população idosa. Tema esse também levantado na campanha anual do Conselho Passos sem Tropeços. Membro da família Crefito 2 e presidente da Associação Brasileira de Crochetagem, o fisioterapeuta Dr. Henrique Baungar é destaque no cenário da fisioterapia nacional e internacional, reconhecido pelo profissionalismo clínico desempenhado, metodologia de trabalho e de ensino, influência e conhecimento com técnicas de liberação miofacial nas salas de aula, nos consultórios e nas redes sociais. Seu profissionalismo representa para o Conselho o impacto positivo que tem exercido sobre a fisioterapia, inspirando e capacitando milhares de profissionais, incluindo também através de capacitações promovidas pelo Crefito 2. Para saber na íntegra todas as notícias e para ficar por dentro de todas as ações do Conselho, continue acompanhando o site do Crefito 2, as redes sociais e o nosso canal no YouTube. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Ficamos por aqui e até a próxima semana!